Eu não nasci gay, a culpa é do meu pai Que contratou um tal de Wilson pra ser o capataz Eu vi o bote tomar banho e o tamanho da sua mala era demais Além de linda era demais Eu virei gay e assumi a arte da pederastia Eu não tinha reparado, no vídeo fala uma palavra estranha que eu não sei Pera aí, vamos pesquisar Arte da pederastia Pesquisar aqui no Google Arte da pederastia Eu sou curioso, né bicho? Eu gosto de saber das coisas Pederastia Fala mulher É uma prática sexual entre um homem e um rapaz mais jovem Homossexualidade masculina Tá pensando o que? Porque canal palhaçada também é cultura, fi Cultura o que, rapaz? Desde quando eu aprendi essas coisas aí de pederastia é cultura? Ah, vai dizer que você não sabia que dar a bunda é cultura agora Ai pai, para Aquele tipo, mamãe quer, mas papai não deixa Vamos parar com essas baitolais Que aqui é um canal sério Bicho, depois daquela polêmica lá do Porta dos Fundos, do Fábio Porchat, do Jesus Gay Tá rolando um vídeo nas redes sociais Do Fábio Porchat dormindo com outro homem Tipo assim, não era mais o mesmo que ele dormiu da vez passada Já era outro homem E no vídeo, o próprio Fábio Porchat lamenta, né? Por ter sido pego no flagra, né? Não só o Fábio Porchat Mas tem outros famosos também Que a gente duvida, né? Se é ou se não é Bota aqui nos comentários Se tem algum famoso que você já desconfiou se é ou se não é Porque tem gente que é igual o Sol das Nove Você acha que não queima Mas queima sim E aí, você acha que o Fábio Porchat é ou não é? Aí você se pergunta, quem é Fábio Porchat? Gente, Fábio Porchat é aquele lá do Jesus Gay, não tem? Do Jesus Gay lá Então, é esse cara aí Bom, eu vou soltar o vídeo aqui pra vocês Do Fábio Porchat lá dormindo com outro homem Mas acho que vocês já viram já também No Facebook No WhatsApp Mas antes de tudo, meu brother Minha broda Meus amigos Já deixa aí seu like Se inscreve no canal também Pra me ajudar Tá bom? Mas sem enrolação Vamos logo pro vídeo do Fábio Dormindo com outro homem Ui Ui Mas será, gente? Fábio Porchat abre as portas do fundo pra outro Não é possível, bicho Ou é possível, né? Vamos ver o vídeo Não tá Então quer dizer que não Pera aí Pera aí Pera aí Eu quando vi esse vídeo Pela primeira vez Já logo pensei Agora descobrimos Quem é um verdadeiro gay Então não era Jesus o gay, né? Quer dizer que o Fábio Porchat anda abrindo a porta do fundo Danadinho Eu queria do fundo do coração Que esse vídeo fosse verdadeiro E não armado Eu queria, de verdade Eu queria, gente Só pra se vingar de Jesus Falando em Jesus Cara, Jesus deve estar puto com o Fábio Porchat, mano Jesus, mano Veio ao mundo Mesmo ele sendo Deus Se transformou em homem Teve uma linda história Uma linda passagem Na terra Carregou uma cruz pesada Para nos salvar Pra dois mil anos depois Virar chacota De um humorista Muito engraçado Nossa, como é engraçado Espere só, Fábio Porchat Espere só A mão de Deus pesa Brincar com a fé dos outros E brincar com a figura de Deus É algo muito sério, viu? Ah, mas temos a liberdade de expressão Mas, ah, não podemos censurar o humor, né? Sabe que eu até concordo Desde que você, Fábio Porchat Vai lá e faça um vídeo de Malmé gay De preferência, bicho Você lança num lugar Onde que tenha muitos seguidores de Malmé Ah, e eu quero ver o que acontece Respeito e liberdade de expressão É algo muito sinistro Mas voltando lá Sobre o vídeo do Fábio Porchat Dormindo com outro homem O vídeo é fake, galera É fake Trata-se de uma pegadinha Que o repórter tentou fazer com ele O repórter, ele queria saber Se ele tava assistindo o programa lá Que ele apresenta Ou apresentava, sei lá Na band, não sei Eu não sei porque eu não assistia isso Desculpa aí, senhor Fábio Porchat Mas eu tava muito ocupado Assistindo o programa do Danilo Gentili Na época, tá? Desculpa aí Então, galera Se você viu esse vídeo Ou se você compartilhou Ou publicou nas redes sociais Saiba que o vídeo é fake, tá bom? Por incrível que pareça Ele, Fábio Porchat É casado E com uma mulher ainda O nome dela É Nathalie Mega Olha só que moça bonita Até eu fiquei surpreso, bicho Eu jurava que o Fábio era Eu jurava que ele dava A porta dos fundos Mas parece que não, né? Mas tem outros famosos também Que a gente jura que é gay E não é Tipo Luan Santana, bicho Eu jurava que o Luan Santana era Quando foi uns tempos atrás aí Luan Santana não me aparece namorando E uma menina ainda Quando eu recebi a notícia Que o Luan Santana tava namorando Daí pensei Pronto, assumiu E não é que o cara tava namorando uma mulher Já o Lineu da grande família Sou super fã, bicho Do Lineu Do Augustin Da dona Nenê Daí recentemente descobri O Lineu da grande família É gay Nada contra, bicho Você tem que ser feliz Da maneira que você bem entender Que seja melhor pra você, né? E o Felipe Neto Outro cara Que eu também jurava que era Aí esses dias Eu tava lá no Instagram Ele postou uma foto com a namorada Eu falei Ah, tolo Então palhas Se você gostou desse vídeo Deixa aí o seu like Se você também não gostou Deixa seu like também Que eu vou gostar bastante E se inscreve no canal Que eu vou ficar muito agradecido Atualmente eu estou com 156 inscritos Cara, eu fico muito feliz Quando chega Eu fico contando um por um inscrito Quando chega um Quando chega dois Quando chega três Quando chega quatro Esse dia eu ganhei 30 inscritos Num dia só Cara, eu fiquei muito feliz, cara Se inscreve Me ajuda Então um beijo Pra quem é de beijo Um abraço Pra quem é de abraço Fiquem todos com Deus E tchau Mas não é possível, bicho O Fábio Porchat não é biba Eu jurava que era Será que o cara lá Não quis aliviar Pro Fábio Porchat? Daí inventaram Que era pegadinha Sei não, hein Isso tá estranho Tá estranho isso, bicho Tá estranho Eu tô achando Que isso é pegadinha Nada Esse Fábio Porchat Não me engana, não Ah, com certeza Ele abre a porta dos fundos Com certeza Se o negão encostar Ele na parede Não sei não Eu que não vou fazer o teste Vai que Vou tomar a gelada Que eu ganho mais Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto